O Brasil tem agora um instituto responsável por atividades de apoio à gestão da pesquisa oceânica. Para se ter uma ideia, os oceanos cobrem 71% do planeta e são o lar de cerca de 80% de toda a vida existente na Terra. No Brasil, pelo menos 20% do PIB vem do oceano, seja do turismo ou da pesca. O INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, vai assumir as atividades de pesquisa do mar brasileiro. O orçamento anual será de 10 milhões de reais e a instituição vai trabalhar subordinada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos um programa que agora tem orientação, tem estratégia, tem missão. O foco da pesquisa científica é melhorar a limpeza, a segurança e a sustentabilidade no cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados que compõem a costa oceânica brasileira. O novo instituto vai oferecer diagnósticos sobre a saúde, o uso e a exploração do oceano. O que o Brasil quer é aumentar o seu protagonismo em relação aos oceanos.